Música 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 Dá uma ligada ali na mão Muito forte Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Sobe a sua boca Vamos ao passo do Breno O Breno encara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A bola tá viva da entrada da área A cidade passa a viva A bola atirou 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 E a bola atirou E aqui Sai rápido A bola atirou A bola atirou Vai ficar em pedido para a pirela Tinha uma falta no Pedro não conseguia A bola Você vai fechar o tempo Pelo menos Pelo menos o lado direito Invadido O meu perseguido fez o tiro A bola a lula A bola atirou A bola atirou A arquivar Vem sai A bola foi tirada da linha. Chegou o primo para a missa de Sérgio Arte. Ao radar, com as lindas, ao meu parceiro, Luiz Dati, a italista que está sendo passada sobre elas. A bola foi tirada da linha. 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 Joga mais para a esquerda, viu Mateus, já derrubou, recebeu de volta, ali agora Cristiano já na hora, mas vem com o Lucas, Lucas vem com sempre pela direita, bola no Lucas, ele vai derrubar, bateu, 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 sobe, sobe bem o Carlos, faz um corte, fica com o Gale Atlas, chega bem, ele vai derrubar. Joga mais, bola longa, Miguel, briga, duas zagueiras, o Lucas, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, veio Gustavo, o Lucas, o Lucas, toca no meio, recebe bem demais agora, o Caio, já viu aqui na ponta esquerda, está grassônica, lactosa, acha o Silvio da área, vai parar, de frente, ele vai, choca no Obrigado. 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 Fica claro o Cadu, se dá de nada, domina a bola de longa, vai jogar o Caio, o Cadu não perde, jogou o Vasile, o Vasile e a bola longa, ganhou, pegou a bola, vai jogar na área agora o Cadu. Tem um lance umério, tem um lance, um lance, um lance, um lance e subiu bem, subiu bem o Criciú, para fazer o corte, vai virar e briga por ela, ganha, perde, tem um lance, baixa a bola para a igreja, vai ficar com ela no Caio, ficou só, ficou só, a bola foi, pegou o velho, pegou, pegou, pegou. Segura que o que eu vou perguntar é hoje, bola na área, Criciú! Tira a corda, ó, o caralho! POR! A gente tem a última coisa, eu acho que a ideia é, eu vou tentar um segundinho, a bala longa, porque eu faço o que o Willian está fazendo o resto, ele está chegando, agora está com o Lucas, jogou na área, quem subiu? O cara que vai sobrar é o cara que vai sobrar, o cara que vai sobrar, o cara que vai sobrar, o Dani está acontecendo ali dentro da área, que tomou, jogou, jogou, e sobe, sabe bem o Guilherme, sobe bem, não passa, a bala está aqui por cima, ele tem que bater direto, dá uma boassa... a gente está fazendo o afastou bem, o Jonas, bola da escrita, abre a bola, caiu, paiu, desce pela direita, joga no Breno, Dickわ альную batendo no jogo, o Vasile, ah!kenilonarl. Olá! O que é isso? O Michel, a bola voltou, ele vai encarar, olha só, meteu o grime, cruzando, mas a bola voltou. Os clubes fiquem de olho, porque ele é diferente, trouxe na produção e já mostrou a informação, 16 anos que é um cabô. O que você fazia com 16 anos, Luiz? O que você fazia com 16 anos, Luiz? Fiquem de olho nesse jovem, camisa 10, do Cidade de Moura. Vocês vão jogar pra falar. O Dispultor, muito jovem, revelou vários jogadores. Correio, pessoal! Correio! Mais quantas, professor? Olha, meu parceiro, pequenino do jockey, escola e o resgate nos comentários. Aula, meu parceiro. Aqui na Taça das Sovelas. E a gente vai acompanhando o IPTV. Meu parceiro está assistindo a Taça das Sovelas. www.iptv.com.br Você escolhe aonde você quer acompanhar a Taça das Sovelas. Aqui na IPTV. Bola longa. O senhor dizia a Roberta. Eu já tenho 40 anos. Quase 50. Olha a bola. Vem agora. Cruzou. Afastou o goleiro. Se salva o Talhada. E vem voltando no comando do ataque. O jogou no Cadu. Cadu vai encarar. O x1 pedalou de um lado para o outro. Digou o Lucas. Cruzou para trás. Veio. Olha a bola. Salva o Cadu. É, meu parceiro. Vieram três para cima do Cadu. Três para cima do Cadu. O Cadu sobra. Agora vem para o chuteiro. O Caio vem agora. O que você vai brigar pelo meio? Aí, a pasta maculhão. Os culpões com facilidade. Bola longa. Vai brigar para a bola. Já não basta dar o azar. E o Talecados. O Breno. Está com ela. É o Ribeiro. Agora sim, o torre é o Ribeiro. Abriu. Está em um preenquimento. Alá. Bota o direito. A Mê Moçada. O Talecão. Agora, o Gustavo. A briga pelo lado direito. O Bê Miguel. Olha, olha. Aliás, o nosso gol fica no meio, joga no jogo Wesley. Uma, vasta. Luís, mudou de lado já. Ó! Volta a bola, caralho! Tchau. Muito obrigado. Isso tá batendo no time no horário. Bastante do time no caralho. A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda O bola Eu vou 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 A esquerda A esquerda A wives A gravida Joga na área Carga Quem sobe Subiu J amend graça A esquerda A gente sente que o Cidade Nova tem um gol de gol, vem a segurança, rapidamente, a gente sente que o Cidade Nova joga com segurança, mas o Cidade Nova tem um gol de gol, vem aí para a bola, deu um gol, chutou, é direto. Com.br, adquira o seu jifre, escolha o plano que mais apanha em você, mas saia falando e me entregando sem caráter o mês todo. Fica ligado aí, tem planos a partir de R$ 25,00. Você pode chegar lá, escolher, comprar e sair falando sem caráter. Acesse a Lácio Nova, alôsocialcelular.com.br. Vamos lá para a esquerda, Michel, vai jogar na ela, não chutou, mas o zagueiro Guilherme, o zagueiro Guilherme já afastou agora. Bola longa, tá vindo, o Guilherme briga, e consegue reclar, no limite. Tá bom, cara, tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Tá bom, cai, ó. Descobrou de lado para o outro, um chute. Vamos lá, no ataque, vai brigar o Miguel, vai brigar o Miguel. Briga com o Matheus. Vem na bola parada o Ribeiro, jogou na área aqui, subiu, subiu, camisa besta. Cidade Árabe, o Tele Atlas, bateu o pote. E o Tele Atlas vem agora, pelo lado esquerdo, a Manela, o Jonas, pisou, ele foi do lado, ele foi do outro. O Tinha fez bem o corte, o Cidade Móveis se saiu na defesa. Fez uma bola longa, espalhou, essa aí espalhou. Bateu, bateu, bateu errado, né, o Caralho. Bola, o Caralho. Bola na área, cobrada, sobe o goleirão Vinícius, faz o corte, sobrou com o Bremel, chegou, pum, tudo. E bateu de frente com ele, é passando perigo. Bola lateral, já cobrou na área. Bateu. Tenta se afastar, não consegue bater. Bateu. É o Meia. Mas você tá filmando o 10. Eu tô filmando o 5, mas achei o 10. Joga bem pra caralho, né. Mas você já vem, já sabe já, então, já conhece. Sim, sim, já conheço já. Aí deu certo ou aí tem... Aí deu certo ou aí fica, mas tem nada, tem nada. Não, não tem nada, como que é? Não, ele fica sem ganhar nada, só tem nada, já é um currículo pra ele. Sim, 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 experiência é um caralho. Aí se for melhorando, se for, tipo, progredindo assim, é isso. Já pegou bastante no mercado assim ou não? Ah, daqui só não foi... os campeonatos foram um só. Daqui? É. Mas desse ano ou não? Da ano passado. Da ano passado. Foi pra lá? Tá no Corinthians ainda. Tá no Corinthians. Você acaba de falar com ele ou não? É, vou da mãe dele lá, né. É? Ah, entendi. Fala dele que eles têm que ir lá. Porque é de menor, né. O 5 também é, o 16 também. Sim. Caiu o dia inteiro, não? Não. É difícil de filmar mesmo só esse jogo aqui mesmo. Joga aqui com camisa 10, 3, 2, 1. Vai embora! Vai, vai! Vai, vai! Vai tocar a bola também, né, mano? Exagerou nessa. Segue o jogo. Tá valendo tudo. Brigado. Venceu. Abriu. Vem agora. De frente pro gol. Spot dá no gol. Precou, freou, chutou. O goleiro defende em dois tempos. Que tudo. Mexa, não é? Que tudo. Venceu. Tem que ver. Não tem que ver. Tem que ver. Talvez, não tem que ver. Venceu. Deu de laranja aí no satélite. Mudou a presidência lá, tudo. Tá meio parado lá, tá congelado lá os negócios. Subiu! Tem pra tocar, não consegue, o Cadu tá de corte. Pede aí, agora o Gustavo Castro não recebe, a bola tá viva, o Brasil corta, melhora, só que esse corte fechou. O Danilo, o Gustavo tentou tocar, o Ribeiro dominou, encalou, vai entrar de frente pro gol, o Ribeiro bateu, defendeu o goleiro, olha o rebote e afasta a zaga. Vai chutar de longe, bateu, sobrou no cara o Cadu, de fora da Azul, bate, cadu. Não tá ao vivo, só tá gravando. Tá gravando. Legal. Joga às 9h20, vamos. Olha lá, o Cadu vem de frente de novo, deu corte, bateu, defendeu o goleiro, e afasta a zaga. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mas assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. Tchau.